Muito importante, de qualquer forma, para que tudo seja feito junto com o Ricardo. Eu quero passar a questão dos senhores, senhores, amigos, amigas e dos camaradas. Como foi difícil, glorioso, sim, é como foi difícil a vida dos comunistas e das comunistas do país. Na verdade, com legalidade, esse partido, em 1922 e 1930, quando tem o último ditador, general que vai embora, esse partido teve dois anos de legalidade. Às vezes pior, às vezes menor, às vezes querido. Dois anos de legalidade. Quer dizer, ele viveu mais de 60 anos na ilegalidade. Um país difícil, um país muito difícil. E esses comunistas que vinham de um país atrasado, não é? Muito agrário, reprimido, sem possibilidades. Esses comunistas tiveram que compartilhar não só o problema interno do Egito, crescimento do país, mas também as dificuldades do movimento comunista internacional. porque elas também existiam. Falando de comandos, não é? E depois de duas vezes ficaram com todo o mundo, a binófio, a reorganização da conferência, da conferência... Que era a organização do partido. Ali foi difícil, porque tinha um problema internacional e ser isso. Sim, e a vitória da União Soviética começava a ser consolidada diante do nazifascismo, mas tinha um problema da infiltração de uma nova concepção. que era do Partido Comunista dos Estados Unidos, pela época de Broga, que não era mais necessário do Partido Comunista. O imperialismo existia mais. O culturismo e a destruição do nazifascismo não existia mais do imperialismo. que gostasse da matéria. E foi difícil. Era uma tese internacional, não era muito séria, complicada. A crise do Partido Comunista dos Aliãos Soviéticos, em 1956, foi devastante para os comunistas brasileiros, mas era um problema a mais que estava uma dificuldade terrível. Tinha que assumir um problema gigantesco. Aquela crise do Partido Comunista da União Soviética. E o que dizer do racha, do choque dos dois gigantes, União Soviética, da República Popular e da União Soviética, dos dois grandes partidos? Quer dizer, é difícil abrir o Partido Comunista. Eu digo isso porque eu reflexionava nisso enquanto os companheiros falavam de Pomar. Pomar teve um dever de tudo isso. Não foi só ele. Houve possibilidade de dever de tudo isso. Centenas de milhares de pessoas brasileiras e brasileiras entraram no nível de espalho de 22 milhares. Centenas de milhares. Dezenas de milhares teriam culturados presos. E quando eram culturados presos, tinham trabalho, sacrificavam a família, que era um grande grande país. ROTE S persecuted, porque os casais eram os principais dos países. E quando eram públicos, eram os policialistas empregados. Com as famílias eram a palavra de Pernambuco. A voz de Pernambuco A voz de Pernambuco A voz de Pernambuco A voz de Pernambuco O que ele ficou tão bem apropriado na família, Porque a voz de Pernambuco O resto é uma vida de milhares e milhares de populistas, homens e homens. Nós estamos aqui pelo Marco. É um herói, é um bonita, é um bonquete, é um marco. A ele nós vivemos tanto. Vivemos a ele e vivemos a outros também, a outros familiares de outros combatentes que caíram. Como vai vir entre eles que eram de diversas organizações. Nós temos amigos que vivem aqui. Seja o seu país ou bem o comunista que caíram nessa luta, temos outros. Então, um abraço a todos eles. Um agradecimento perfeito. Um grande beijo e um grande beijo feliz. Muito obrigado a essas nossas companheiras e companheiras. Muito obrigado.